Marília Rodrigues com vagas de emprego agora, vamos trabalhar Marília. Bora, bora, vamos revelar mais talentos. Se as pessoas estão em casa precisando de emprego, é só conferir aqui que a Samec Indústria e Serviços está com duas vagas. Você pode ligar lá nesse telefone ou mandar o seu currículo para esse e-mail. Para ser bem rapidinho, você tira foto pelo celular para não errar nenhuma letrinha e dar tudo certo nessa oportunidade. A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia está precisando de um técnico em segurança do trabalho e também um maqueiro. O e-mail, você vai anotar para poder enviar o seu currículo, é o seleção, sem os acentos, arroba santacasago.org.br. Por ele, você manda o seu currículo atualizado. Tem também outras oportunidades lá na Soma Contabilidade, Auxiliar, Analista, Analista Fiscal, Assistente Fiscal, Assistente de DP, Assistente Contábil Imposto de Renda. Você vai enviar o seu currículo para o gsrecrutar, arroba gmail.com. Onde mais você confere também? O Albert Einstein está oferecendo 1.200 vagas de emprego lá no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Eles estão precisando de biomédico, nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo. São todas essas oportunidades. O que é que você faz? Manda a sua inscrição, você vai acessar esse site, corre e tira foto, acessa bem direitinho. Lá você vai ser migrado na página para colocar o seu currículo, para fazer o download para eles. E logo a gente torce para que você seja chamado, claro, para uma entrevista e que dê tudo certo. Tem também outras oportunidades no nosso site, tvsd.com.br, todos os dias, tudo atualizado no nosso Instagram. Então vamos acessar a gente. Obrigado, Marília, pelas informações, pelas oportunidades. Tchau, tchau. Marília, nosso Instagram é arroba tvserradourada.